Anfíbios dendrobatídeos, sapinhos ponta de flecha. No Brasil, esses pequenos sapos coloridos e brilhantes ocorrem em florestas, especialmente na Amazônia, e podem serem vistos durante o dia no chão ou na vegetação baixa. Suas cores sinalizam que apresentam veneno, podendo desencorajar o ataque de alguns predadores. Apresentam variados graus de cuidado parental, quando um ou ambos os pais cuidam dos ovos ou dos girinos, e um modo reprodutivo com alvos terrestres e o transporte dos girinos até um ambiente aquático para completarem o desenvolvimento. As espécies de anfíbios pertencentes à família dendrobatídeos são caracterizadas por geralmente apresentarem um colorido bem marcante, o que chamamos de coloração aposemática, o qual está associada com a ocorrência de veneno, alcaloides, em suas peles. Essas espécies apresentam uma pele rica em alcaloides, que são substâncias farmacologicamente ativas e que os tornam venenosos, representando um rico potencial para a descoberta de novos medicamentos para a humanidade. Já foram descobertos mais de 200 alcaloides ferentes nos sapinhos desta família. Os alcaloides são obtidos através da alimentação de alguns artrópodes, ácaros e formigas, que alimentam-se de plantas que contêm alcaloides. Assim, ocorre um sequestro bioquímico dessas substâncias a partir das presas que esses sapinhos se alimentam. São poucos os animais que podem predar esses anfíbios. Até o momento, existem 202 espécies de dendrobatídeos conhecidas, e essa família tem como distribuição geográfica desde a América Central até a região sudeste no Brasil. Em nosso país, temos 23 espécies e a maior diversidade ocorre na Amazônia. Alguns lugares, como o Parque Nacional da Serra Divisor e a Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, chegam a ter seis espécies de dendrobatídeos vivendo em simpatria. Algumas espécies de dendrobatídeos são conhecidas como sapinhos ponta-de-flecha, da arte Poison Frogs. Esse nome se deve ao fato de que os índios de uma tribo, em Berá, na região de Chocó, na Colômbia, utilizam as toxinas de algumas espécies, especialmente a da Filobates Terribilis, para envenenar a ponta dos dardos das arbatanas utilizados durante a caça. O cozimento destrói o veneno, tornando comestíveis as presas mortas por dados impregnados com as secreções venenosas da pele desse anfíbio. O único sapinho dessa espécie pode conter até 1.900 microgramas de veneno, batracotoxina e menos de 200 microgramas consiste provavelmente na dose letal para um ser humano. Contudo, para que ocorra um envenenamento, o sapinho deve ser ingerido pelo homem, para que o mesmo possa se envenenar. Alguns cientistas dizem que existe uma possibilidade da pessoa que manuseara essa espécie sem a proteção de luvas de se envenenar, especialmente caso a pessoa apresente algum ferimento em sua mão. Por isso, os índios o manuseiam cuidadosamente com folhas. As espécies apresentam atividade de vocalização durante o dia, com maior pico durante o amanhecer e no entardecer. Muitos são territorialistas e alguns machos chegam a atacar um gravador quando esse toca o playback, quando repete o seu canto gravado. De noite, repousam sobre a vegetação, provavelmente para evitar alguns predadores terrestres. Os ovos são terrestres e os girinos quando eclodem são transportados por um dos pais até um ambiente aquático, que pode ser um riacho, uma poça temporária, bromélias, axilas de folhas, cavidades em árvores com água armazenada, cápsulas abertas de castanha do Pará, onde então eles irão completar o seu desenvolvimento. As fêmeas de algumas espécies visitam periodicamente os girinos, depositando óvulos não fertilizados para alimentá-los. Os girinos de algumas espécies, como a Delfobates castaneoticos, apresentam comportamento canibalístico, podendo predar os girinos da sua própria espécie. O potencial farmacológico do veneno dos dendrobatídeos e o colorido desses animais tornam esses anfíbios muito procurados e vítimas do tráfico de animais silvestres, para serem vendidos e comercializados ilegalmente para fins de biopirataria e para serem criados como animais de estimação. Então, vamos lá.